Música Sem maiores informações ou detalhes sobre esse avistamento ocorrido em 8 de abril de 2024 sobre West Palm Beach, Flórida Música 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 Se inscreva no canal. Um objeto voador não identificado que consegui pegar em vídeo na minha cidade nas Filipinas durante a tarde de 9 de abril de 2024. Se inscreva no canal. 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 Ou informação sobre esse curioso avistamento após o eclipse de 2024. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.